E a expectativa de a academia premiar os desenvolvedores da vacina de RNA mensageiro não saiu nem em química, nem em medicina, talvez no ano que vem? Provavelmente, provavelmente. Mas o que eu gosto particularmente desse tipo de premiação é o desenvolvimento de uma ferramenta, quer dizer, não é a descoberta em si, mas é dar possibilidade para os pesquisadores descobrirem coisa. Ou seja, quando você cria uma metodologia científica, para quem gosta de ciência, isso é muito mais importante do que uma única descoberta, porque isso potencializa uma nova era de pesquisa. Então, isso que foi bonito nesse prêmio. Agora, provavelmente vacina vai ser o ano que vem mesmo. Por que a academia sueca leva tantos anos para premiar uma descoberta? Na verdade, é o conjunto da obra, não é uma descoberta. Então, por exemplo, ontem se anunciou a vacina da malária. Isso daqui pouca gente fala, mas foi obra de dois brasileiros. A vida inteira, o casal no Senzweig, que tem uma história de vida linda, a Ruth e o Victor, dedicaram 30, 40 anos nisso. Então, esse seria um candidato a prêmio Nobel. Por quê? Porque é o conjunto da obra e aí que se culmina no reconhecimento posterior. Então, isso é uma das coisas, ainda que pode ter uma notícia boa nesse jornal cheio de notícias ruins hoje, infelizmente, mas isso é um alento para o futuro. Que a ciência sobrevive, que a boa literatura sobrevive, que a denúncia pode fazer diferença. Rapidamente, para a gente encerrar, o tempo também é soberano na relação do impacto das descobertas na ciência? É, se dá certo é melhor, né?